É, engraçado, às vezes a gente sente, fica pensando, que está sendo amado, que está amando, e que encontrou tudo que a vida podia oferecer, e em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto, onde tudo é belo, até que a mulher que a gente ama, vacila, e põe tudo a perder, e põe tudo a perder. Me dê motivo, pra ir embora, estou vendo a hora, de te perder. Melhor assim, é nessa hora, que o homem chora, a dor é forte, demais pra mim. Já que você quis assim, tudo bem, cada um pro seu lado, a vida é isso mesmo, eu vou procurar, e sei que vou encontrar, alguém melhor que você. Espero que seja feliz, no seu novo caminho, ficar contigo não faz sentido, melhor assim. Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer. Agora é tarde, não tem mais jeito, o teu defeito, não tem perdão. Eu vou a luta, que a vida é curta, não vale a pena, sofrer não. Pode crer, você costuma perder, não podia me fazer o que fez, e por mais que você tente negar, Me dê motivo, pode crer, eu posso sair por aí, e mostrar que posso ser bem feliz, encontrar alguém que saiba me dar, me dar motivo, me dar motivo. Me dê motivo, eu posso sair por aí, eu posso sair por aí, e mostrar que você tente negar, me dar, 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 me dar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri